O vereador Marcelo Silva do PSD apresentou um requerimento onde solicita informações do executivo sobre a responsabilidade das válvulas retentoras de esgoto e seus respectivos respiros na região de Barão Geraldo. Isso partiu de uma determinada região de Barão Geraldo, de um morador, na verdade vários moradores estão tendo alguns problemas com relação à instalação dessa válvula. Essa válvula está ficando muito acima do piso, o que deixa uma obstrução para a PDS, uma obstrução de passagem para as pessoas. Então a gente quer saber o porquê disso e mais que isso. Tivemos algumas denúncias de que as equipes que estão fazendo lá esse trabalho, elas estão fazendo de forma muito demorada. A gente está pedindo as ordens de serviços de cada execução da Sanás, de cada ponto que precisa ser arrumado, ser refeito. Porque o que nós tivemos da informação foi que demorou aproximadamente um mês para realizar um trabalho que seria feito em um dia. Ainda de acordo com o parlamentar, existe também uma preocupação com a possibilidade de acidentes. A gente quer saber o porquê que ela está numa posição muito acima justamente do piso, atrapalhando o pedestre e atrapalhando qualquer pessoa que passe lá na rua, podendo até causar um acidente.